Ó músicos, não saiam daí, podem tocar. Olá, Matheus, as palminhas, uma na outra. Olha aí, se morou. Palminha, eu não estou a ouvir aqui. Se morou. Agora é que é para mostrar aí o solo que só está a sentar. Olá. Põe a mão na caixinha, agora é uma sigurinha. Põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo. Põe a mão na caixinha, agora é uma sigurinha. Põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em cima. Olha aí, quero ver todas as vezes a dançar. Este é o modo que eu inventei, o swing e o padot. Até que o limão eu juntei, dança, dança, minha gente. Dança, dança, quero ver. Eu quero ouvir essas palmas a bater uma na outra. Põe a mão na caixinha, agora é uma sigurinha. Põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em baixo. Põe a mão na caixinha, agora é uma sigurinha. Põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em cima. As palmas a ter uma na outra. Põe a mão na perninha, vai em baixo. Quero ver todas as vezes a dançar. Quero ver todas as vezes a cantar. Quero ouvir, agora bem alto, este grito que eu vou dar. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em cima, as duas mãos a bateram para longe. Quero ver toda a gente a dançar, quero ver toda a gente a bailar, quero todos preparados, porque agora eles vão sambar, vocês querem ver eles sambarem? Olha aí, olha aí, aprendem a sambar com o pessoal, olha, já que é sambar. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo. Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha, põe a mão lá na perninha, vai em cima, vai em cima. Põe a mão na perninha, vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima, vai em cima. Este grito que eu vou dar É-oh, é-oh, é-ah É-oh, é-ah Ai, põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perrinha Vem em cima, vem em baixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perrinha Vem em cima, vem em cima Põe a mão lá na perrinha Vem em cima, vem em cima Uma toda a gente a cantar É-oh, 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 é-oh Um swing e um vasó Até carimbole os junteis Dança, dança, minha gente Dança, dança, quero ver Quem está triste, fica contigo Seguir connosco, aprender Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Vai, vai, vai Vai, 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 vai Lindo, bom liso para vocês Vou voltar para o palco Assim é que é essa, Estevam Vamos para todos vocês